Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo da unboxing da caixinha Look Fantastic do mês de Dezembro, que é esta. Eu mês passado comecei a fazer, a pedido de vosso, este género de unboxing, estas beauty box mensais do site Look Fantastic, que é o que eu tenho estado a receber e vocês gostaram, já fiz a de Novembro, que vou linkar aqui em cima para quem quiser ver e hoje vamos fazer o unboxing, barra open box, barra review da caixinha da Look Fantastic do mês de Dezembro, que é esta, como eu já mostrei, que é exatamente igual à de Novembro, só que em vez de terem prateado como era a de Novembro, esta é em cobre, que eu gosto ainda mais e mais uma vez vou guardar a caixinha porque é tão gira. E mais uma vez quero pedir desculpa, parece que há sempre algo de errado nos meus vídeos ultimamente, hoje o que está de errado sou eu, que estou com esta voz de porcaria, fungosa e parece que estou a falar pelo nariz porque acabei de ir de Londres e estou toda doente e entupida e portanto peço desculpa se eu estiver ainda mais irritante do que o normal. Mas pronto, vamos começar com o vídeo. A primeira coisa que se vê da caixinha é a tampa, que eu o mês passado acho que não disse, não sei se disse, mas a tampa traz sempre uma frase e a deste mês diz Discover the Best Kept Beauty Secrets, pronto, básico. traz a revistinha que traz sempre, a dar algumas instruções sobre os produtos e curiosidades, etc, que eu não vou ler. E depois, para variar, o do mês passado também veio com este papelzinho em preto e com o auto-colante. Eu já abri, por acaso consegui, desta vez não destruir completamente o papel, mas peço desculpa se eu fungar entre frases, mas está inevitável. Depois entre tanto abrimos e mais uma vez, como é do mês passado, é também com o papel preto e traz aqui os produtos. E eu vou falar um bocadinho sobre eles. Eu normalmente tento sempre, tento sempre, eu só fiz um unboxing, mas o mês passado tentei experimentar todos os produtos antes de pôr o vídeo para poder já dar uma review e dizer se valia a pena ou não. Eu este mês não consegui fazer isso porque eu recebi a caixinha hoje, recebi a caixinha hoje e literalmente amanhã vou outra vez para fora. E portanto, não me dá tempo de eu experimentar estas coisas e gravar ao mesmo tempo o vídeo, porque se eu experimentar as coisas só quando voltar o vídeo já vai para o ar muito tarde. E portanto, só consegui experimentar uma coisa que estou a utilizar no corpo, na cara, neste caso. Mas pronto, anyways, é só este mês. Eu prometo que nos próximos meses eu experimento sempre tudo e dou reviews. A primeira coisa que se vê é logo esta coisa que está aqui que é gigante. E eu, a primeira coisa que vi foi a marca que diz Bubble Tea. E a primeira coisa que pensei foi, ok, não nos deram um produto beleza, deram-nos algo para fazer Bubble Tea, que é aquele chá das bolas. Mas não, este é Bubble Tea Bath & Body, ok? E portanto, é um Bath Fizzer. É tipo as Bath Bombs da Lush, mas pronto, é da marca Bubble Tea. Tem uma embalagem toda XPTO e diz que é hibiscos e açaí berry tea, Bath Fizzer. Portanto, basicamente, manda-se para dentro de água e tem o cheiro de hibiscos e açaí e chá de frutos vermelhos. É gigantesca. Parece mesmo uma bola daquelas da Lush. Quem vê o meu canal há algum tempo sabe que eu sou mega fã das bolas da Lush. Portanto, eu estou sempre down para experimentar estas coisas. Depois, o segundo produto que traz é este Philip Kingsley. Está a ser tão difícil de falar. Philip Kingsley Elasticizer. Portanto, diz que é um pré-condicionador, pré-shampoo, tratamento para o cabelo. Portanto, antes do condicionador e antes do shampoo, tem que-se fazer este tratamento, que é para dar brilho, elasticidade e pôr o cabelo macio, etc. É tipo um tratamento a fundo e diz para se usar antes do shampoo, em cabelo molhado, e deixar durante 20 minutos e depois estirar e lavar o cabelo normalmente. E pronto, supostamente é para deixar o cabelo brilhante, com elasticidade, macio, etc. É tipo um restaurador grande para o cabelo. Este tem 40 mil litros. Eu não conheço esta marca, vou investigar, mas 40 mil litros parece-me um tamanho bastante razoável, principalmente para o cabelo. Ok, o terceiro produto é da marca Balance Me. E este é um Pure Skin Face Wash. E diz que é 98.8% natural. Portanto, é uma marca, pelo que eu estou a ver aqui, que é uma marca... Eu não conheço a marca, é uma marca só... Basicamente está feita de produtos naturais, sem químicos, etc. Diz aqui que é 98.8% natural, sem parabéns, sem sulfatos, sem petróleo, sem óleos minerais, sem silicones, sem glicol, que eu não conheço, sem fragrâncias artificiais, sem cores. Portanto, parece-me bem. Principalmente para pessoas que gostam assim de coisas naturais. Acho que é uma boa coisa para se experimentar. Isto é ótimo para mim, para experimentar. Basicamente é uma espuma de limpeza, parece-me a mim. E é bom para a pele mais oleosa. E sim, é normalmente para massajar por toda a cara e tal, e remover, pronto. 58 mil litros, é um também bem jeitoso para experimentar em profundidade. Eu não conheço esta marca, portanto, vou experimentar. Depois tenho também aqui uma máscara, daquelas sheet masks. Máscaras de sítio, eu adoro sheet masks. Aliás, eu adoro máscaras, pronto. Já me conhecem, já sabem que eu adoro máscaras. Esta é outra marca que eu não conheço. Eu adoro sempre ter marcas que não conheço no meio destas caixinhas, porque sempre dá para eu ir descobrindo coisas novas. Esta é da marca... Eu não sei se vou dizer isto bem. É esta a marca aqui. COQ10+. Não sei. Mas pronto, basicamente tem caviar, que supostamente é ótimo para a pele, e é dermatologicamente testado. E é uma máscara extremamente hidratante, supostamente. Esta máscara intensiva, com sérum, ajuda para a elasticidade de pele, com vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, tal, 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 caviar. Ajuda a reduzir a vermelhidão da pele, e a deixar a pele com um aspecto jovem. Isto é para pele seca. Portanto, diz aqui atrás que é especialmente para hidratar e maciar pele muito seca. Ajuda a reduzir o aspecto de vermelhidão e ajuda para as rugas também. E tem montes de sérum dentro da máscara para ajudar a deixar a pele com aquele aspecto muito jovem. Parece-me bem, no entanto, já se sabe que eu tenho a pele super oleosa. E acho que... Não que eu não gostasse de experimentar, mas acho que há alguém que vai gostar muito mais disto do que eu, a minha mãe. Acho que esta máscara, a minha mãe adora máscaras tal como eu, principalmente sheet masks, portanto máscaras de tecido, e portanto eu vou-lhe dar esta máscara porque eu sei que ela vai despertar muito mais dela do que eu, e é muito mais adequada a ela do que eu. Eu tenho mil máscaras, ela também, na verdade, porque eu estou-lhe sempre a dar máscaras. Mas pronto, vou-lhe dar esta, e logo vejo o que é que ela me tem a dizer. Temos mais dois produtos, esta caixa traz seis produtos este mês, o que é ótimo. Traz dois produtos que eu conheço bem as marcas e estou super contente com o facto de eles estarem dentro desta caixa, porque são coisas que eu sempre quis experimentar. O primeiro é da marca Illamasqua, que eu já falei aqui no canal, eu tenho alguns produtos de Illamasqua e gosto imenso. Acho que é uma marca um bocado cara, mas os produtos são realmente muito bons. E eles têm estes, tipo, primers, que são super famosos, que são os Hydraveil. Eles também têm o Matteveil, portanto é para me modificar e o Hydraveil é para hidratar. Mas já há séculos que eu quero experimentar o Hydraveil. E trazem-nos este mês uma miniatura do Hydraveil. A embalagem é exatamente igual à grande, mas é também pequena, obviamente. E diz Illamasqua, e tem lá está o Hydraveil. Eu gostava de ver a textura, pelo que eu percebi, pelo que eu tenho visto na net. O Hydraveil é tipo uma textura gel, transparente, gel transparente. Por acaso eu pensei que ia trazer muito mais do que isto. Isto é uma quantidade muito mínima, dá para ir para duas vezes. Mas, pronto, tendo em conta, o valor do produto podia ser pior. Por fim, a caixa está vazia. Traz-nos um batom full size. E eu aqui perdi completamente os vídeos, porque adorei o facto de trazermos um batom inteiro. Já não bastava ter dois produtos inteiros e umas miniaturas muito grandes, ainda nos deram um batom da marca Mella Cosmetics. Eu já ouvi falar desta marca, eu acho que é uma marca da Austrália ou da Nova Zelândia, é assim uma coisa. Designed and developed in New Zealand, portanto é da Nova Zelândia. Este é o Ultra Matte Lipstick, que mais uma vez é ótimo para mim, que eu adoro batons mattes, já toda a gente sabe. A embalagem é assim e depois quando abrimos o batom, o batom é tão giro. Eu não estava à espera que o batom fosse tão bonito por fora, na verdade. Eu já ouvi falar bem da marca, mas eu não estava à espera que o packaging fosse tão giro. É assim. Faz lembrar muito dos meus batons da MAC, exatamente a mesma coisa, só que diz Melo em dourado e tem a linha em dourado. E é basso e é beige. É muito bonito, gosto imenso. E é full size. E o tom é um Madness e é um vermelho escuro, super matte, que eu tenho nos meus lábios. É esta cor. Estou a usar o batom hoje pela primeira vez e até a data estou a gostar. É super cremoso, extremamente pigmentado e é um matte confortável. Não é um matte... é tipo... faz-me lembrar um bocado dos da MAC, mas um bocado mais confortável até. É muito, muito bonito. Mas pronto, basicamente foi esta caixinha Look Fantastic Beauty Box do mês de Dezembro. Eu estou super satisfeita com a caixa, acho que este mês foi um grande deal. Até à data tenho gostado de todas, não vou mentir. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu não tenha sido estupidamente irritante com esta voz de nariz. E se recebem a caixinha, digam-me nos comentários aí embaixo o que é que acharam da caixa este mês. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo. E peço gesejá desculpa, gesejá, gesejá, gesejá. Não lambe a cara de mãe quando a mãe tem maquilhagem, isso não se faz. Unboxing de a... dia... Jesus. Ai, 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 mordisca anda, mordisca anda. Isso não se faz, não se mordisca a mãe. Não se mordisca a mãe. Não se mordisca.